Aaaaaaah Curete, minha filha, sai da rua, vai ser atropelada por um carro, menina Eu só vim aqui pedir pra você olhar aí o comentário fixado, olha lá, vai Aaaaaah Aqui a gente faz a play, play, a play, a braba Mano, eu tô de vale, eu não sou tão porco a ponto de começar de bota, não, eu sou assim Sou o otário. Também não entendi, não, o Link começar pelo Red, mas tá bom. Quem sou eu pra julgar? Nada que eu nunca tenha... Nada que eu nunca tive vontade de fazer. Comecei upando a 1 no Vale. Isso é maravilhoso. Demonstrei todo o potencial do herói. Será que tem gente por aqui, ó? Obrigado. 1-1 na jungle. Essa é nova, hein? 1-1zinha na jungle é novidade, hein? Não quero pegar XP, não, amigão. Eu só quero te dar cover aqui, ó. A faixa ali na back, ó. Boa, já pegamos. Não dá não, não dá não, Link. Olha, pega aqui, ó. Socorro! Aquele momento em que eu preciso de mais de um flash. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Bora, amigão. Mete o pé daí que a faixa já deve estar level 4. Ainda não tô nem perto. Tô sem money, hein? Tô sem money, hein? Tem que fazer cover, mas eu tenho que ir lá pro mid farmar também, cara. Aqui é papo de eu dar recal. Pra gente não perder turtle. Tô sem money, hein? Vou dar recal logo, que eu volto pra lane pra gente não perder turtle. Espera, galera. Pô, os malucos vão vir daqui, ó. O Borg não tá nem estacado ali trocando dano com o Jol. Ô, louco, Link. Foi lá, hein? Mais um turtle aí. Um aliado lá bateu a turtle. Aqui deu ruim, hein? Aqui, lá vem a chave de fenda, hein? Mano, cadê o meu level que não vem pra eu poder upar aqui o jogar pro alto, velho? Sempre que eu jogo de vale o bagulho larga. Por quê, velho? Eu dei o dano. Não vai falar que eu não dei dano, porque eu dei... Nossa, olha o que eu tô fazendo, ao invés de fechar o pirulito. Ao invés de fechar o pirulito, eu comecei a partir do nada aqui pra... Pro cetro. Bom, faixa tá lá fora, eu tô aproveitando aqui e farmando. Tem um Johnson descendo, hein, galera? Quase, passou perto, amigão. Johnson tá morto também, hein? Oh, oh, oh! Agora a gente mete a pé porque tem uma one-one aqui. One-onezinha querendo liberar dano, hein? A gente leva a torre aqui. Tirei o foco, a gente consegue levar a torre? Não leva, não. Chegou o Johnson. Não, não, Guine, não, Guine. Nossa, boa, cai pra cá, cai pra cá. Nossa, deu bom ainda, mano. Eu não acreditei na play, não. Aí foi vacilo da minha parte. Aí eu vacilei com o cara, pô. Não, mas ali pelo menos a presença eu tava fazendo. Por mais que eu tava sem mana, pelo menos a presença. O tigreão tá expletando, hein? Tostei a minha, mas a faixa também tostou a dela. Tem um Johnson vindo aqui. Esse aqui é o perigo, ó. Não consigo usar o controle! Ai, socorro! Morri. Tá bom, o Ling conseguiu pegar a faixa. Ele ainda sai vivo. Se pá, ele mata o Jol. Mata não. Mano, eu esqueci que era o Angu de Guine. Por isso que eu não fui naquela hora ali. Agora que eu lembrei. Depois do Cetro eu já vou fazer aqui. Deixa eu ver. Tá, depois do Cetro eu vou fazer o Gelinho. Vou fazer o Gelinho, porque se o Jol tá em mim, eu uso o Gelinho e tá tudo safe. Morri, hein? Nossa, o time jogou demais. O time jogou foi muito. Parece que se eu desse uma estapinha ali no mid, o mid caía. Mas eu ia perder o time do Recal, não conseguia voltar pra lane. Vamos ver. Farm tá bom, não tá ruim. Tá só horroroso. Ó, foi uma mãozinha. Vai passear na frente da Uchi? Pior que eu tô sem clean, se posso dar muito mole aqui não, hein? Aí, Anguizão, tão descendo em tu, hein? Tigreal! Tigreal, meu filho! Eu tô precisando mais, Link. Você me desculpa. Eu sei que você tem que entrar lá no meio de todo mundo e bater em todo mundo, mas, velho, eu tô virando foco. Eu tô virando foco na parada aqui, pô. Mega kill! Monstruoso! Imparável! Liquidado! Seu time destruiu uma torre! Sabendo uma coisa, velho, eu vou fazer o gelinho, é agora. Vou nem esperar, não. Esperar pra quê, se eu posso sobreviver. Vou por aí não, Tigreal. Vou por aí não, que vai dar de cara com gente ali, ó. Hum, faixa. Tá dando mole, hein? Só quero visão do Jol. Ó, o que que eu falei da Turtle? Então o Torto me protegeu, hein? Mano, vale é muito, muito, muito suporte. É muito. Tu não dá pra andar pelo mapa brincando de assassino. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Isso aqui é muito suporte, velho. O Porto ressurgirá em breve. 15 segundos volta minha ult. Eu não vou sair daqui, não. Gelinho tá na mão, pai. Meia barra aí, ó. Pra ficar feliz. Nossa, ele foi pro outro lado, mas já foi com a passiva lá, ó. Já tá sem passiva o Johnson, hein? Menino Johnson já sem passiva e eu tô aqui brincando de soldado. Meu time tá lá se matando pra conseguir levar uma torre. Eu tô aqui, eu sou um soldado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Tô sem mana, galera. Recua aí, na moral. Recua aí. Tô falando... Eu sou muito meio suporte nisso aqui, velho. Muito demais. Vale é isso. Você fica andando no mapa dando suporte pra galera. Fazer penetração. Depois da penetração, você pode passar uma varinha brilhante pra poder dar um slowzinho na ult também. Preferir o pau dano na ult. Fica pra cá, Borg. Fica pra cá. Não é? Um aliado foi eliminado. Vai tocar não. Taquei fogo e saí correndo É isso Mano, alguém vai passar aqui Mas aí ele já vira a gente Ei Sai daí, Borg Morre não Mano, o que eu vou fazer aqui agora De ir, mano Ah, eu vou fazer varinha brilhante Eu não tô nem vendo Tem que proteger aqui Um aliado foi eliminado Olha a fome, olha a fome A fome A fome, o que que faz? Ai, corre Eu acho que a gente deu GG, galera Eu acho que foi GG, hein? Só acho Vamos, galera O O-1 na jungle não dá não O O-1 é um dos únicos AD carries Que na jungle não funciona Demora demais pra farmar O O-1 é um dos únicos AD O O-1 é um dos únicos AD